Minuto IBGE O estudante de medicina Pedro Gomes conta que quando entrou na Universidade Federal Fluminense, em 2014, ele era um dos poucos alunos pretos ou pardos da turma. O carioca afirma que esse perfil vem mudando, apesar da igualdade ainda estar longe de acontecer. Mas para o futuro médico, a maior representatividade já pode ser considerada como um primeiro passo nesse caminho. A presença de pessoas negras nesses lugares até então negados a elas faz com que inconsciente ou conscientemente outras pessoas negras passem a encarar aquele lugar como um lugar possível de se estar e passível de seu desejo e seu sonho. Se a gente não consegue nem sonhar, a gente não consegue se mover para realizar, entende? Segundo o IBGE, no Brasil, apenas 9% dos pretos ou pardos de mais de 25 anos têm um ensino superior completo. Já entre os brancos, essa taxa é de quase 23%. A desigualdade é bem menor, mas ainda existe nas universidades. Apesar de serem mais da metade da população do Brasil, os pretos e pardos representam 47% dos estudantes de nível superior. Do Rio de Janeiro, Mônica Marli. IBGE. Informação para a cidadania.